Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal da Escola de Poker Grinder. Eu sou o Gabriel Fagundes e vamos para a parte 3 da review do torneio do Denilson. Um torneio se tingou 0,25 cento, 45 jogadores, aquele tradicional City 0,25 do Poker Stars. A gente já fez a parte 2, a parte 1. Se você não assistiu, vai lá aqui no canal. Você corre aqui nos vídeos, nas playlists aqui. É facinho de você encontrar. E se você não assistiu o vídeo de ontem, eu sugiro que você assista. Se você quer fazer do Poker um hobby lucrativo, se você quer ganhar dinheiro, se você quer se tornar um jogador profissional de Poker, o vídeo de ontem vai te dar muito mais clareza para você planejar aí seus resultados financeiros dentro do Poker. Então o vídeo de ontem está muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir direto lá assistir. Então não deixe de assistir o vídeo que foi ao ar ontem aqui no canal, tá bom? Antes da gente começar então essa parte 3 aqui, que provavelmente é a penúltima parte, lembrar de você deixar sempre o teu like aqui, que ajuda a gente a levar essa mensagem para mais jogadores de Poker. E também lembrar de você se inscrever aqui no canal. E aí sempre que a gente subir um novo conteúdo, esse conteúdo é enviado uma notificação aí imediatamente, para você não perder nenhum detalhe. E além disso, tem o evento que vai acontecer no dia 3 de novembro. Vai ser uma aula ao vivo, exclusiva, 100% gratuita, onde eu vou mostrar como vencer um torneio na prática. Toda a estratégia que você precisa conhecer para jogar cada uma das fases, como você diminui a tua variância, como você explora seus oponentes em momentos específicos do torneio. Tudo isso eu vou mostrar na aula ao vivo do dia 3 de novembro. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo, que você vai clicar para garantir a tua vaga gratuito. Então é isso. Vamos lá para essa review aqui. A gente parou na mão número 107 no último vídeo, na parte 2. Se você não assistiu, procura aqui no canal, é o facinho de encontrar. E nós temos aqui um As e 6 do Small Blind. O nosso oponente tem cerca de 16 Big Blind. Então aqui, com esses Ases, dependendo do perfil do nosso oponente, dá para a gente ir de Open Chove, como o Denilson foi. Ele não acabou dando o call. Aqui não mostrou para a gente. Ah, mostrou agora o As e Valar. É um coolerzinho, uma situação praticamente inevitável. Vamos dar uma olhada aqui qual seria o range total de Chove dele. Então, o Denilson pode chovar aqui todos os Ases, que vai ser ainda bem lucrativo aqui nesse spot. Tranquilo. Eu não gosto muito desse call aqui de 8 e 5. Eu acho que tem formas mais lucrativas da gente jogar. A principal delas, na minha visão, é que a gente está em posição. Só que quando a gente joga só de limpo aqui, a gente acaba convidando muito o Small Blind e o Big Blind para engatar na mão. Então, ao invés de jogar um heads up, que seria muito mais fácil fazer um jogador da fold, a gente acaba jogando um pote com 3 ou 4 jogadores aqui, como vai ser o pós-flop. Então, eu prefiro evitar ficar jogando potes multi-way. Sempre que a gente tem muitos jogadores envolvidos no pote, a gente vai ganhar esse pote menos vezes. A parcela ali, aquela percentual ali de direito que é nosso, da gente ganhar, ela vai ser muito menor do que se a gente estiver jogando um heads up. Então, eu diminuo muito essa frequência aqui de callzinho, de limpo. Então, eu poderia dar raise para 1 em 200, faço 3x, faço o Small Blind e o Big Blind da fold. E aí, obviamente, que esse cara aqui vai dar call. O limpo, ele já colocou na cabeça dele que ele vai ver o flop. Só que aí nós fomos o agressor da mão, então a gente pode se betar, tem várias formas de jogar depois que a gente dá raise aqui para a flop. E, obviamente, se a gente tomar um shove aqui da esquerda, de qualquer um dos jogadores, até mesmo o limpo, vamos foldar. A gente vai dar raise para 3x para isolar a mão, jogar somente contra esse cara em posição que é um jogador muito ruim, né? E a gente vê como vai se desenvolver ali o flop da mão. Mas aqui eu prefiro dar raise, tá? E aí, assim, seria um board interessante, né? Porque a gente já seria o agressor da mão pré-flop, acertamos o flush draw. Então, é sempre muito importante que a gente une a agressividade com essa equidade que a gente tem agora, né? Com esse potencial de acertar um possível flush. Então, sempre que a gente jogar por um lado, no plano A, para fazer o oponente dar fold, mas o plano B tendo equidade, né? Tendo esse plano B, essa alternativa, é melhor do que a gente ou jogar somente valor ou simplesmente ficar blefando quando a gente não acerta nada. Então, nesse caso aqui, eu jogaria diferente desde o pré-flop, obviamente. Aqui o vilão, ele acaba meio que dando odds para a gente, né? Então, se a gente for contar aqui que a gente tem praticamente 16%, 17% chance de retar um flush, esse size dele aqui, ele acaba sendo cômodo para a gente. Então, ele erra o size, né? Então, vamos supor que esse cara tem um top pair, que eu acho difícil ele ter um top pair, porque top pair, geralmente, vai sair apostando no flop. Mas vamos supor que ele tem um top pair. E ele quer fazer o flush draw e pares menores cometerem um erro, cometer um erro, né? Que seria o quê? Seria pagar um bet com odds incorretas, né? Então, aqui, tipo, se ele faz um size maior e me dá, por exemplo, 25% de pot odds, eu tenho que foldar esse 85 suited, por quê? Porque o flush aqui, eu não vou acertar mais do que 25% das vezes, e, portanto, eu vou ter que foldar na próxima street. Então, se ele quisesse fazer a gente cometer um erro, ele tem que fazer um tamanho de aposta que não nos dê odds aqui, pelo menos, para ficar no 0x0 no longo prazo, como ele está dando, né? Então, acaba ficando muito cômodo para a gente, e aí, no river, não tem muito o que fazer, a gente tem que foldar. Mas toda mão jogaria diferente, desde o pré-flop, tá? Aqui a gente tem o valete 5 no botão. Eu, particularmente, não gosto tanto de vala 5, vala 2 off, vala 3, 10 e 2, né? Tem uma parte do baralho, aqui, né? Que, basicamente, eu evito bastante jogar, que são essas mãos aqui, muito off-suited, né? E absolutamente desconectadas ali, né? Que você vai mais se colocar em situações complicadas no pós-flop do que situações boas, né? Então, tu nunca vai ter uma vantagem de range aqui, jogando um valete 5, nesse tipo de situação. Eu só abro essa parada se eu tiver informação que os dois jogadores, eles são absolutamente tight conservadores, e tem um fold pra estilo absurdamente alto, né? E aí, eu meio que cometo um errinho de eu abrir um valete 5 off, mas pra explorar esse erro maior deles ali, de estar overfoldando big blind, small blind, por exemplo. Mas aqui é complicado a gente abrir, porque o vilão, ele tem 8, 7 big blinds, tipo, você vai acabar colocando aqui 30% do teu stack em risco se o oponente chovar, né? Ou se ele der call, ou se o big blind defender, né? A gente colocar aqui 4 mil fichas aqui de investimento no flop, não vai ser tão legal. Não vai ser tão bom, né? Isso daqui corresponde a 30% do teu stack. Então, preserve teu stack, e a gente vai ter mãos suficientes aqui pra poder abrir, mas não tem necessidade de abrir o vala 5. Próxima mão, dama-dama. Não gosto desse limpo, cara. Coloquem na cabeça uma coisa pra jogar micro-limits. Simplifiquem o jogo. Eu canso de ouvir aqui todos os dias, ah, Gabriel, aqui em micro-limits os caras não faltam nada, porque eu blefei, o cara me pagou com 20º par do board, né? Tomei tal bad beat porque o cara não largou a broca. E aí, sabendo disso, quando a gente tem uma mão de valor, o que a gente faz? Limpo. Qual o sentido disso? Nenhum. Então, aqui, a gente tem que tomar uma atitude, né? É meio que a gente tem que levantar a bola pro vilão cortar. Então, eu vou dar um mini-raise pra esse cara aqui me tribetar. Eu vou dar um mini-raise pro Big Blind defender lá com mãos marginais, ou acabar chovando com um restil, né? Eu vou dar um mini-raise pra fazer com que os meus oponentes coloquem mais dinheiro no pote. E aí, fazendo aqui 600, eu acho que não é tão legal, não. Não curto muito essa ideia. O vilão, ele sai liderando aqui novamente. Acho que pode ter rei no range dele, né? Rei Vala, rei 10, rei 9, rei 8, que você... que ele só limpou. Faz sentido. Mas eu acho que pode ter, tipo, 7-8, flush draw, pode ter um 6, pode ter middle pair, 7-7, 8-8, que ele jogaria, talvez, desse mesmo jeito. Então, vamos dar um primeiro call aqui pra poder reavaliar a situação no turn, né? Na próxima street. Acaba que a gente acertou a trinca. E aí tem que betar, né? Já constrói um pote pra chovar o river, talvez. De boa. Mas, mais uma vez, vamos simplificar o pré-flop, jogar ali, fazendo o básico bem feito, que já vai ser lucrativo. Próxima mão, temos um rei Vala. O vilão abre 2,5 aqui. Aqui eu acho que é um erro muito comum, que muitos jogadores acabam cometendo, que é tribetar, né? Eu não gosto de tribetar essas brothers aqui. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, né? Se a gente pega e coloca um range de open raise do nosso oponente aqui, sei lá, vamos colocar uns 35%, mais ou menos, né? Porque ele abre lá todos os ases, alguns connectors, né? Os pares, as brothers e tudo mais. Se eu pego esse rei Vala aqui e eu acabo tribetando, o que eu vou fazer o meu oponente foldar? Eu acho que ele vai foldar, sei lá, os ases off, eu acho que ele vai foldar algumas mãos que eu estou dominando, tipo Vala 8, Vala 7, Dama X, Rei X, Sulted, eu acho que ele pode foldar, né? As principais brothers off, Sulted, Rei 10, ele talvez fold, Dama 10, Vala 10, né? Todas essas mãos aqui ele vai foldar. Ou seja, eu estou fazendo o meu oponente foldar mãos que eu estou dominando. E aí o que seria interessante? Eu manter esse tipo de mão no range do meu oponente, né? Todos os reis, por exemplo, porque com esse tipo de stack a gente está tentando mais jogar para reitar ali um top pair. E aí quando eu acerto um top pair com o rei, eu estou sendo dominado somente pelo Aise Rei e pelo Rei Dama. Mas eu estou dominando do Rei 10 até o Rei 2 Sulted. Eu estou empatando com o Rei Vala off e dominando, sei lá, Rei 10, Rei 9, Rei 8, né? Sem contar os outros valetes. Vala 10, Vala 9, Vala 8 Sulted, Vala 6 Sulted. Tudo isso que está no range de open range do botão. Então eu evito tribetar essas mãos que se eu fletar eu acabo dominando muito mais o range do meu oponente nesse tipo de situação. Eu gosto bastante desse qualzinho aqui. O vilão beta meio pote é um board meio que complicado para você tentar inventar alguma coisa. Acho que eu também vou de check fold e segue o baile. Próxima mão a gente tem um Dama 10 off. Chega em gap e a gente está no small. O vilão aqui tem 3 blinds, um pouquinho mais de 3 blinds. Não tem outra alternativa a não ser a gente chovar, né? Colocar ele em a unha aqui com praticamente N2. Próxima mão temos Ice 5, o vilão abre do TG. É o Nice Fold, esse Ice 5, né? A gente não tem stack para ficar jogando, para ficar desperdiçando, para ficar vendo flop, né? Ainda mais versus aqui o TG. Ainda que seja numa mesa short-handed ou não curto. Próxima mão temos um Ice 8 off. Esse Ice 8 off eu acho que ele é bem interessante para a gente abrir. Primeiro que a gente acaba abrindo tendo um blocker do Ice, né? A gente praticamente coloca em all-in aqui o botão que não vai mudar nada para a gente, né? E tendo o blocker do Ice aqui é importante também que a gente consiga diminuir a frequência porque os oponentes terão Ases e Ases melhores que podem ir de chove e alguma coisa desse tipo. Então eu acho bastante importante que a gente abra esse tipo de mão aqui para roubar os blinds e fazer manutenção do stack. É um board bem seco, né? Que dificilmente você ou o teu oponente acaba acertando, mas eu acho que a gente tem que fazer um size um pouco maior aqui. Não precisa fazer um size tão grande porque é um board seco, né? Mas eu acho que repetir o size do pré-flop muitas vezes você acaba demonstrando uma certa fraqueza que acaba meio que parecendo que você está jogando muito no automático, né? Tipo, ah, bateu o board seco então clica ali qualquer botão e aposta porque é um board seco que você vai betar muito por blefe. Então eu faria um size de, sei lá, talvez uns 1.350, 1.400 aqui um pouquinho mais próximo de meio pote entre 35% e 45% do pote para que a gente se betasse mesmo para fazer o nosso oponente foldar, mas que não ficasse ali com aquela visão de estar jogando muito no automático ou fazendo qualquer tipo de size. Agora, esse bet no turn eu particularmente já não gosto tanto. Por quê? É um board dobrado com 9, ou seja, tem pouquíssimas chances do nosso oponente ter um 9 ali do outro lado. Pode ter, mas não tem tantas porque já tem dois 9s aqui no board, né? É muito improvável que o oponente tenha uma trinca de 5 que conteria o full house. Então, qual é o range que o nosso oponente poderia dar call? Sei lá, poderia ter um 6 e 7, um 7 e 8, poderia ter um ace high, poderia ter um 6 e 6, 7 e 7, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, por mais que eu acredite que ele deveria ter chovado esse tipo de parzinho, né? Pode ter um 5 fraco, um 5 e 6, um 4 e 5 que acabou te dando call. Tem várias possibilidades aqui. Porém, esse range que mais te paga no flop, ele muda quando você dá o segundo tiro nesse turn aqui. Porque, imagina o cara do outro lado agora, imagina o cara do outro lado agora com 2, 2, 3, 3, 4, 4, com 5, né? Ou com o ace high aqui agora. Ele não vai te pagar com essas mãos piores porque você deu raise pra flop, bet flop, bet turn novamente. Ele só estaria ganhando de um possível blefe teu. então, como é que eu acho que a gente poderia explorar o nosso oponente? A gente poderia dar check behind, a gente controla o pot, talvez não coloque todo o nosso, mais dinheiro pra colocar todo o nosso stack aqui, né? E eu acho que a gente primeiro coloca na cabeça do nosso oponente que a gente não tem uma mão de valor e boa parte do range que ele folda e boa parte do range que ele folda pra gente nesse turn acaba blefando no river se a gente der check behind. Ou então, uma parte desse range que ele folda, sei lá, um 5 mais fraco, um 4, 4, um 3, 3, uma broca, ele acaba acreditando que é valor. A broca não, mas os pares, ele acaba acreditando que é valor. Então, ao invés de você fazer o cara foldar no turn, você talvez consiga uma street de valor ainda no river aqui. Então, eu daria check behind aqui nesse bordo de seto. Como eu já tenho valor, eu posso controlar o pote e tentar levar essa mão aqui pra showdown sabendo que eu tô na frente da maior parte do range do meu oponente e eu não quero fazer ele foldar todas essas mãos que eu estou na frente. Beleza? Próxima mão aqui tem o ice 5 que a gente abre de novo. O vilão defende lá no big blind. Ele acaba saindo de donkey bat e a gente dá um primeiro call. Eu acho que é justo um primeiro e a gente manda uma bomba no turn. Eu acho que é ok, né? Tem muito 7, 6 aqui com 2, pontas e tudo mais. Bem de boa. Jogaria igual. Próxima mão é um par de rei que a gente abre. O vilão resolve tributar. Eu acho que eu vou mais pro... Você acabou de jogar uma mão com o cara. Ele tentou talvez te blefar ou valometar e você mandou uma bomba no turn e fez ele foldar. Então, tem um metagame, microlimits. Esses caras se apegam muito a isso. O oponente sempre está achando que você está explorando ele, né? Então, entrar nesse level, fazer os caras cometerem erro, fazer os caras fazerem umas cagadas é interessante. Então, eu talvez simplifico aqui, faço, sei lá, uns 9, 8,200, 8 mil aqui. Coloco mais dinheiro pro cara chovar, né? Pra entrar nesse level, pra entrar nesse... nessa questão aí com esses oponentes mais fracos aí de microlimits. Não sei nem se é um oponente fraco, né? Não tenho essa informação, mas em sua maioria é. Tem que chovar o river, perfeito. Pós-flop, foi bem jogado. Bom, aqui nesse vídeo, nessa aula, a gente teve alguns erros, alguns erros ali de steel, alguns erros de sebete, alguns erros de construção de range, alguns erros de pós-flop, como aquele AIS-8 ali que eu acho que a gente poderia ter dado o check behind. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo e não se esquece, se você quer saber mais sobre estratégia tanto para City Go quanto para torneios em TT, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo e se inscreve na aula gratuita que vai acontecer no dia 3 de novembro às 8 horas da noite. Vai ser uma aula muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar a aumentar seus resultados jogando poker online, jogando poker ao vivo quando esses torneios estiverem voltando depois dessa fase difícil que a gente está passando. Tá bom? Então clica aqui na descrição do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, e a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.